Em nome do Bairro do Filho e do Espírito Santo, amém, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa Uma Palavra para o Seu Dia nesta segunda-feira. Aqui no nosso canal de evangelização, nas segundas-feiras, nós sempre rezamos pelos nossos familiares, rezamos pelos que nós conhecemos, amigos, que estão desempregados, eles que estão vivendo também suas dificuldades no campo do trabalho, vamos colocar todos eles em oração. Por isso eu convido você a escrever no comentário, logo abaixo aqui do vídeo, escreva por quem você quer rezar, qual a intenção que você quer deixar nas mãos de Deus nesta segunda-feira, início de uma semana de trabalhos. Minha saudação a você que me acolhe também pela primeira vez na sua casa, Deus te abençoe, Deus te proteja, que esses momentos de oração diário possam servir como um fortalecimento na nossa caminhada de fé. Por isso eu quero rezar por vocês, rezar com vocês, e assim juntos, espalhados por todo o nosso Brasil, nesta oração que nós fazemos diante da Palavra de Deus. Sejamos fortalecidos, sejamos amparados por Deus, que Deus os abençoe, qualquer atividade que nós fizermos no dia de hoje. Pegue sua Bíblia e vamos rezar juntos. Evangelho de hoje, retirado de Marcos, capítulo 3, versículos 22 até o versículo 30. E ainda, diz assim, Os doutores da lei que tinham descido de Jerusalém diziam, Ele está possuído por Beuzebú. E ainda, É pelo poder do chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Então, Jesus os chamou para junto de si e lhes falou em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, esse reino não conseguirá manter-se. E se uma casa se dividir contra si mesma, essa casa não poderá manter-se. Ora, se Satanás se levantou contra si mesmo e se dividiu, não consegue se manter, mas vai se acabar. Ninguém consegue entrar na casa de um homem forte e roubar seus bens sem antes ter amarrado o homem forte. Aí então poderá roubar a casa? Eu garanto a vocês, tudo será perdoado aos filhos dos homens. Os pecados, as blasfêmias que tiverem dito. No entanto, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais tem perdão. mas é culpado de pecado para sempre, porque diziam, ele tem um espírito impuro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós continuamos meditando dentro do contexto que nós paramos no sábado, ali onde os familiares de Jesus diziam que ele tinha ficado louco. e aí Jesus desce, né, para Jerusalém e os doutores da lei começam a dizer coisas sobre Jesus. Ah, ele está possuído por Beelzebú. É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. E aí Jesus convida eles a uma reflexão. E aí Jesus começa a dizer assim, olha só, raciocinem comigo. Como pode Satanás expulsar a Satanás? Ele estaria expulsando a si mesmo. veja, é como nós estarmos em um ambiente e dizer assim, vamos supor eu, né, Marcelo, sai daqui. Sim, mas eu estou pedindo para que eu mesmo saia do ambiente onde eu estou. É interessante quando Jesus nos convida a refletir dessa forma porque se Jesus não convidasse eles a refletir eles iam achar que tinham dito uma coisa magnífica. Mas como pode? Vocês querem que Satanás expulse Satanás? Como isso vai acontecer? não existe isso? Ele está se expulsando. Tipo assim, sai daqui, mas quem está dizendo tem que sair. Entende como é que é? e ele diz se um reino se dividir contra si mesmo ele não vai manter-se. Se uma casa dividir-se contra si mesmo ela não vai manter-se. Se uma família se dividir ela não vai manter-se. Se você não se centrar naquilo que é de Deus você não vai manter-se. não tem como nós dividirmos aquilo que é de Deus. E aí Jesus diz tudo será perdoado. As blasfêmias os pecados agora quem blasfemar contra o Espírito Santo esse não vai receber perdão. por que Jesus está dizendo isso? Porque eles diziam que Jesus tinha um Espírito impuro. Eles estavam falando da impureza do próprio Deus. Estavam falando da impureza do próprio Deus. Pode Deus ser impuro? Não. por isso cuidado com as palavras que nós dizemos ah tal pessoa está com espírito impuro. Cuidado. Ah tal pessoa é um louco. Cuidado. A palavra de Deus também fala sobre isso. Jamais chamem o seu irmão de louco. Jamais diga que alguém tem um espírito impuro. se é o Espírito Santo não existe impureza. Naquilo que nós falamos de Jesus não existe impureza porque Deus não pode ser impuro. E quando nós falamos de Deus que é Pai Filho e Espírito Santo nós estamos falando do mistério da Trindade. Três pessoas uma única natureza. Três pessoas uma única natureza. Onde está o Pai está o Filho e o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo está o Pai e o Filho. Onde está o Filho está o Pai e o Espírito Santo. não existe divisão. Não existe um age e o outro olha. Onde um age e os outros agem também. E você poderia me perguntar sim, mas o que é isso? Blasfemar contra o Espírito Santo. É duvidar da pureza de Deus. se alguém te perguntar o que é pecar contra o Espírito Santo? É duvidar da pureza de Deus. Toda vez que você duvida da pureza de Deus, você está pecando contra o Espírito Santo. E aí nós também podemos ver as revelações que Deus faz através do Espírito. Nós estamos vivendo o tempo do Espírito Santo. Na ascensão de Jesus, Jesus que vai para junto do Pai e diz eu enviarei sobre vocês o Espírito Santo e o Espírito Santo permanecerá com vocês até o fim dos tempos. Então nós estamos vivendo no tempo do Espírito. Quem duvidar da pureza do Espírito Santo estará blasfemando e esse pecado não tem perdão. Porque se nós duvidarmos da pureza de Deus quem irá nos perdoar? Se é de Deus que nós recebemos o perdão e nós estamos ofendendo o próprio Deus estaremos vivendo um dualismo por isso vamos pensar um pouco sobre isso vamos manter esta retidão na nossa vivência de fé vamos procurar viver esta serenidade na fé para não sair por aí dizendo bobagens não sair por aí blasfemando cuidado aquilo que a nossa boca pronuncia pode ser para nossa própria condenação então cuidado com aquilo que nós falamos sem pensar peçamos a benção em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém meus irmãos e minhas irmãs tenham todos uma semana abençoada que Deus abençoe o trabalho de todos vocês que tenhamos muito êxito em tudo aquilo que fizermos permaneçam na paz e até o próximo momento de oração